Rodadeira e Feliz Ano Novo 2022 chegando, chegando daquele jeito que você sabe, maravilhoso! Estamos aqui para falar de todos os times, porque dos jogos, é muito jogo que aconteceu até o último, desde o último rodado, nós vamos falar do que tá acontecendo! Tudo bom, galerinha? Feliz Ano Novo 2022! Bom, é isso. NBA on fire! Vamos novamente fazer um resumão do que? Porque dos jogos de Natal até aqui, porque a NBA é a liga que não para. Não parou de jeito nenhum, jogou 24, não, 24 não jogou, mas jogou 25, jogou 31 e jogou dia 1º. Ou seja, tem jogo pra caramba e a gente vai falar o que? Dos times que estão bem no momento, começando pela conferência... Oeste! Então a gente já vai separar oeste e leste. Podemos começar com o Golden State, rapidinho, porque se tem uma coisa que a gente gosta de fazer, que faz tempo que a gente não faz, é só falar do Golden State. Exato, né? Obrigado! Obrigado, Curry! Curry que passou, né? Já tem um tempinho que ele passou o Ray Allen no record lá, mas agora ele bateu 3 mil bolas de 3 pontos. Ele deu uma entrevista e falou, é aquela coisa, né? Chato falar isso, né? Mas aí ele fala, é agora todo jogo eu vou bater o recorde, porque qualquer bola de 3 que eu faço é o recorde sendo batido sempre. Então, gente, tá de boa. Meu que ele falou, tá de boa, gente. É que 3 mil, 3 mil é uma marca legal. É uma marca legal, mas ele vai passar, gente. Ele tem mais quantos anos de NBA ele tem, ele vai ser bom. Mais longe, gente. Tá bom, enfim. E o Golden State que perdeu pra Denver e tinha um back-to-back no dia seguinte, o jogo foi adiado. E aí o Draymond Green ficou bravo, porque ele falou, ué, num dia dá, no outro dia não dá. A NBA não fez os protocolos pra gente poder jogar. E a vantagem que os caras vão ter agora, como é que é isso? Draymond Green, né? Não tiro muito a razão dele não, viu? Apesar de você ter que seguir os protocolos, né? Um protocolo tem que servir pra todo mundo, né? Se você adia um jogo, tem que adiar outro. Mas como é que faz? Eles pedem? Eles pedem. Não, o jogo fica adiado. Não, mas quem que entra, vou pedir pro jogo ser adiado? Não, eles tem que ter um mínimo de jogadores disponível. Então, é que eu falo. Aí o General Med liga pra NBA e falou, e tô sem tantos jogadores? É, eles começam a... Monitorar. A monitorar não, eles mandam, porque eles fazem testes diários. Deu esse rolinho aí, mas tá tudo bem. O Denver, que foi o time que ele reclamou, ganhou três seguidas. Tá subindo aí de novo, apesar de ter um monte de jogador fora, né? Mas, gente, eu acho que você tem que jogar com as regras que estão, entendeu? Ou seja, se puder descansar, você faz descansar, gente. E um outro time que a gente vai falar aqui... Quem é? É do Memphis Grizzlies. O Memphis Grizzlies... Quarto lugar, eles estão em quatro lugares. É, o Memphis, ele tinha ganhado oito seguidas sem o Jamoran. Aí o Jamoran voltou, eles perderam. A torcida valhou o Jamoran. Falou, vai me sentar, Jamoran. O Jamoran não gostou. Falou, vou ficar fora das redes sociais por um tempo. Porque não está me fazendo bem isso, né? E aí, depois, eles perderam mais uma. E aí, eles engataram uma sequência de quatro vitórias seguidas. Mas é bom, mas eu acho bom isso. Incluindo 40 pontos do Jamoran contra o Lakers. Mas eu acho bom isso. Para a pessoa ficar no seu lugarzinho, entendeu? Porque senão vai subindo. E o Memphis está onde agora? Quarto lugar, já falei. Quarto lugar. E aí, o Lakers ganhou duas também. Olha, vamos falar do Lakers que, graças a Deus, que se for hoje o playoff, ele está no play-in. É. Basicamente isso, entendeu? Está em sétimo. Com a vantagem da quadra. Mas isso não quer dizer muita coisa. Não quer dizer muita coisa para o Lakers, porque, coitado, o Lakers está sobrevivendo. Ganhou duas aqui, né? O que a gente pode falar? O Lebron está carregando novamente nas costas e fez aniversário, né? Trinta e sete anos. Trinta e sete. Trinta e sete. Oitenta e quatro, né? Caramba, trinta e sete anos carregando tudinho. Oitenta e quatro modelo, oitenta e cinco. Ah, entendi. Não tinha os carros que eram assim, né? Um ano modelo, o outro. Eles não sabem. Dessa geração, ultimamente, não deve saber. Vamos para a conferência LESC, Gabriela? Começa aí. Com quem você quer falar da conferência LESC? O Milwaukee. Ai, o Milwaukee Bucks. Começou, né? Devagar, quase parando. Mas é bom assim. Eles aprenderam que é bom assim. Porque quando eles começaram assim, eles ganharam o campeonato. Eles não são tontos. E aí, o que acontece? Já está em terceiro. Seis vitórias seguidas. Estamos segurando a vontade. Já está colado no Brooker. Porque o Brooker caiu para a segunda. Ou a gente já vai falar do primeiro. Maravilhoso. Tem que trazer um... Tem uma alegria. Um chance. Um chance. Um chance. Um chance. Mas o Milwaukee Bucks, já o Giannis Antetokounmpo jogando naquele nível de novo. Já começa a entrar entre os favoritos a ser MVP da temporada regular mais uma vez. Então, o Milwaukee está com seis vitórias consecutivas. Está em terceiro. Outro time que a gente... Eu queria falar do Cleveland, que está em quinto. Mano, o Cleveland está em quinto, cara. De uma conferência fortíssima. E o Cleveland, ele acabou sofrendo com a lesão do Rick Rubio. O Rick Rubio rompeu o ligamento do joelho. Está fora da temporada. Eles rapidinho já se mexeram no mercado. Eles trocaram o Denzel Valentine pelo Rajon Rondo. Do Lakers. Que não estava jogando no Lakers. Que uma baita contratação, né? É, porque o Rick Rubio era o armador, assim, Experiente, que estava dando... Tranquilidade. Tranquilidade para o time, né? E aí você perdeu um jogador importante. Que eles foram atrás do jogador com as mesmas características. Um pouco mais velho, é óbvio. Experiente também. Biriri, burro. Mas, assim... O Cleveland, gente. Está aí? Eu quero ver. Esse time do Cleveland está interessantíssimo. Vai dar trabalho. No playoff, vai dar trabalho. Darius Garland está jogando demais. O Kevin Love, gente. Ressuscitou o Kevin Love. Estava sempre lá, gente. Ele estava sempre lá. Eu sei, mas ele não jogava. Ele tinha lesão. Não estava jogando tão bem. Só que agora ele engatou uma sequência aí de mais de 20 pontos de média. É, vindo do banco. E temos lá também o Evan Maldon. É o Rick, jogador sensacional, gente. É. O vamos falar do Brooklyn? É, do Brooklyn eu não quero falar, não. Ah, mas Kevin Durant, estamos juntos. É, Kevin Durant, né... Eles têm uma dificuldade muito grande, né? Porque também agora o Rick entrar em protocolo, um monte de jogador entrou. Bom, o Kyrie vai voltar, gente. Vai jogar nos jogos fora de casa. Gente, que bizarro isso. Pelo amor de Deus. Bom, enfim. Mas vamos falar agora. Jaylen Brown com 50 pontos. A gente falou que não ia falar de jogo. É verdade, é verdade. A gente falou de 50 pontos do Jaylen Brown de ontem. Ganharam na prorrogação do Orlando Magic. O Jason Taito não jogou. O Robert Williams não jogou. O Boston está lá com uns problemas. Problemas não. Jogadores em protocolos de segurança e saúde. O Jason Taito não estava, entrou. Então, a gente não sabe quando vai voltar. E Jaylen Brown. Porém, Jaylen Brown. 50 pontos na lomba, gente. Não é fácil, não. Pois é. E o Boston. Olha, eu vou fazer uma previsão aqui. Faz a previsão. O Boston está em que lugar? Porque eu quero ver esse time do Boston. O Boston hoje está em nono. Em nono. Porém, ele está a três jogos do Cleveland. Que é o quinto. Do quinto ao nono. Do quinto ao nono, está uma confusãozinha. Até o décimo, né? Até o décimo. O Toronto está lá. Olha o New York Knicks. O New York Knicks está em onze. E o Atlanta, gente? Onze, mo? É. É onze, né? E o Atlanta está em doze. E está em doze, mo? É. E o Indiana, treze. A Atlanta que chegou na final da conferência no passado, gente. Hoje estaria nem no play-in. Nem no play-in. Tá bom. Nossa, Deus do céu. Tá, tá bom. Fala do Boston. O Boston, previsão. Fevereiro, Março. Vão estar lá entre os seis. Ah, tem essa sensação também. Quem que cai? Quem que está aqui? O Cleveland, né? Eu acho que o Cleveland... Quem você tira aqui? Filadélfia? Filadélfia ainda não... Filadélfia não dá para tirar em mal. Não engatou, não. Mas eu acho que o Boston vai dar uma melhorada. Porque, assim, o time começou devagar. Aí teve um monte de problema aí de jogador que não estava jogando. Mas é o time que já está defendendo melhor. E está começando a fechar melhor os jogos. É, porque eu acho que é isso, né? Na verdade, é como você termina a temporada regular. Já que o Popovic já falava isso há muito tempo. Obrigada. Vamos falar agora do time que eu nem sei... É sério. É tipo, é surreal o que está acontecendo. Chicago Bulls. Sete vitórias consecutivas. Aquele final barra começo de ano. Maravilhoso. The Rosen está como? The Rosen. Dois Game Winner assim. Um no dia 31 de dezembro e um no primeiro de janeiro. Fechou o ano e abriu o ano. Falou, galera, é isso que vai acontecer. Eu vou fechar esse ano com esse Game Winner aqui. Falaram que eu não meti a bola de três. Toma dois na cara. E aí agora, primeiro jogo do ano, tome também outra bolinha maravilhosa. Chicago Bulls, primeiro da Conferência Leste agora, assumiu nessa virada de ano aí com duas derrotas consecutivas do Brooklyn Nets e eles de sete vitórias consecutivas. Tá legal esse time do Chicago, né? É, Chicago também. Tá divertido de ver. Porque Demar DeRose e Zeke Lavigne têm feito uma dupla... É, era o que o Zeke Lavigne estava precisando, né? Tipo, de uma ajudinha, né? De uma ajuda muito boa. E, gente, se o Chicago... Quanto tempo faz que eles não ganham o campeonato? Não, ganham o campeonato desde 98. Eu já tô dando o campeonato pra eles, porque eu tô muito emocionada. Eu tô até tirando do... Em polvo. Gabriela, hashtag em polvo. Ah, mas eu quero ver isso. Eu quero ver essas coisas acontecendo. Pode falar do Josh Gidey. Eu quero só falar que o Josh Gidey, a partir de hoje, é o menino mais novo, mais novo da liga a quebrar o recorde de triple-double, é isso? É isso. To secure a triple-double. Ela conseguiu um triple-double. 17, 14, 13. Menino bom. Menino bom. Novato. Novato. Tá lá, metendo bolinha. Olha que tranquilidade que ele mete a bolinha aqui, assim. Você olha pra ele e fala, nossa, chegado. Não sabe nem comemorar. Olha a discoteca que você vai tocar hoje. Ai, Guilherme. Guilherme. Que horror. Já foi que horror. Só pra falar que agora o recorde é dele. O mais novo menino a fazer triple-double. Não mais do lamelo-ból. Você queria falar dos MVPs também? Ah, dos MVPs. Porque agora entrou mais uma pessoa na corrida. Porque a coisa legal da temporada regular é isso. Às vezes a gente começa achando que são esses jogadores aí que vão ser MVP. E aí entra uma pessoinha. E pode ser essa pessoinha aí. Quem é que entrou, Guilherme? Não, Guilherme. Não, já tava. Calma. Quem entrou agora mesmo com o pé direito e falou, bom, agora temos que prestar atenção. O Yokit. Demar de Rose. Ah, pelo amor de Deus, é lógico. Obrigada. É verdade. Você meteu o Yokit. Ele vai sempre, ele vai estar sempre. Mas a gente nunca falou Demar de Rose. Não mesmo. Isso é verdade. Demar de Rose agora, agora, meus amigos. Tá, primeiro, porque a gente sabe que é uma combinação, meu, que tem que acontecer. Seu time bem e você ser a pessoa que tá levando esse time aí pra fazer as coisinhas. E aí ele já meteu esses dois Game Winners, já estão em primeiro lugar, eles já começaram na temporada, já subindo, galgando, galgando, já passaram o Brooklyn. Então, Demar de Rose, tá tudo caminhando, faz direitinho aí, tudo caminhando pra você. É que tem o Curry, né? É difícil que tem o Curry. 26.8 pontos de média pra ele, tá? É o líder do time que tá na liderança da conferência nessa. E aí é ótimo. Então, hoje, pra mim, é o Curry e ele. Exatamente. Que estão disputando. E aqui até vou puxar algumas coisas aqui, ó. Aproveitamento. Aproveitamento. De arremesso de quadra, 49%. 3 pontos, 37%. Pra um cara que não é chutador, é excelente, tá? E aí ele tem ainda mais aqui, 5.1 rebotes, 4.6 assistências. É o quê? Por exemplo, eu sou ruim em matemática, tipo, eu tiro aqui nota. 6,5. 6,5. Tô feliz com 6,5 em matemática. É 7, viu? 37% é um 7. 7 é um 7. 7 eu tô muito bem. Tô tirando 7 em matemática. É isso. Tá bem demais. Sou de humanas, galera. Tá tudo certo. É isso? Então, assim, atenção em Demar de Rose. E se você não é inscrito nesse canal aqui, por favor, se inscreva, ative as notificações aqui, porque daí você vai se lembrar. Sempre que tiver um vídeo nosso aqui, a gente vai estar aqui falando essas bobagens de graça da Sheila Gabriela aqui. Não é bobagem, não é bobagem não, Guilherme. De gracinha, bobagem de gracinha, que eu quis dizer. E tem as nossas redes sociais também, que tem nossos palpites. Os palpites estão, ó, supimpa. Vamos postar também aqui os nossos aproveitamentos nos palpites, mas tá lá no nosso Instagram, do canal Chua, da Gabriela, no meu, no Bruno, da Carol e de todo mundo. Segue a gente lá. Beijo, tchau. Até o final do ano a gente vai conseguir fazer isso. É isso. Beijo, saudades, não sei nem... Nuzg? É nóis.